Olá, integrador! Eu me chamo Kellen, faço parte do time comercial da Sola Z e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns passos da integração com a concessionária. Nessa parte eu vou mostrar para vocês como adicionar a conta contrato e a concessionária que o seu cliente utiliza. Para adicionar a conta contrato e a concessionária que o seu cliente utiliza na usina, você vai selecionar aqui a usina, vai clicar em configurações e vem aqui em editar unidade. Aqui você vai dizer qual a concessionária, a conta contrato do cliente ou código, essa denominação aqui é o nome que a usina vai ficar no Sola Z, vai conferir se é grupo A, grupo B, comercial e vai salvar. Assista os próximos vídeos para concluir todo esse processo da parte do cadastramento da concessionária.